O aumento de casos de covid-19 essa semana colocou as autoridades de saúde em alerta. A ocupação de leitos também tem preocupado. Por causa de um flagrante de aglomeração no fim de semana, vai haver reforço das fiscalizações nas ruas. A cidade já soma mais de 6 mil infectados. A curva da doença que estava caindo se inverteu, agora é de alta. Esse pesquisador da Unesp aponta para o risco de uma nova onda, muito forte, entre o final do ano e início de 2021. O valor máximo que nós registramos até o momento foi o dia 17 de novembro e agora no dia 5 de dezembro. Foram os dois dias em que a média móvel oscilou para um valor máximo. E considerando uma análise de tendência do comportamento da doença, pensando nos casos diários, Nós acreditamos que os casos ou eles podem subir mais ou eles podem se estabilizar. A Secretaria de Saúde está em alerta. No Hospital Universitário, são 26 vagas de UTI Covid. 24 estavam ocupadas na última terça-feira, um percentual de 92%. No Hospital das Clínicas, referência para 62 municípios, o índice é o mais baixo. São 26 vagas de UTI Covid, 8 estão ocupadas, um percentual de 30%. Mas vale a pena ressaltar que o HC é a referência regional e o último recurso contra a pandemia. Na Santa Casa, são 18 vagas UTI e 12 estão ocupadas, 66%. O risco é desgotamento das vagas e ter que mandar para fora pacientes de Marília. O próprio secretário cobra mais fiscalização por parte do setor de posturas da Prefeitura. Iremos intensificar a fiscalização e diria que é humanamente impossível estar em todos os lugares 24 horas. Nós temos uma dificuldade muito grande do setor de fiscalização quando ocorrem aglomerações, festas em chacras, quer seja de chacras de lazer, condomínios verticais, condomínios horizontais, enfim, onde nós somos proibidos de entrar. Podemos entrar apenas com mandato judicial em locais privados. Porém, quando isso é conseguido, o evento já aconteceu e o desastre já está feito. Enquanto os números disparam, registros de aglomerações chamam a atenção. No último final de semana, o estádio Mineirão estava lotado para uma partida do futebol varziano. Há denúncias de bares lotados e festas clandestinas sem o mínimo de proteção. A Prefeitura de Marília promete que os próximos jogos do campeonato varziano serão diferentes, com os portões fechados e sem público. A promessa agora é de aumentar a fiscalização. Agora está funilando, chegando ao final do campeonato, são as semifinais e as finais. O pessoal fica um pouquinho mais empolgado, um pouquinho mais acalorado com os times. E nesse final de semana houve uma concentração muito grande de público dentro. E pelo plano São Paulo está autorizado o futebol da Varziano oficial, mas sem público.